Mais um Tokudok no ar e hoje o clima tá um pouco pesado, porque rola na internet e não se sabe desde quando que Changeman teria um episódio perdido, uma trilogia chamada Torre de Babel, com fitas proibidas de serem lançadas e serem exibidas. Essa trilogia foi dada um sumiço, porque tinha muitas cenas pesadas e muita coisa assustadora. Você já ouviu falar disso? Muita muita gente manda mensagem pro Tokudok perguntando se era verdade essa trilogia, se essa história é falsa ou verdadeira, ou que já viram por aí tendo certeza que é real, ou que páginas compartilham a história como se fosse de verdade, mas ninguém nunca viu esses episódios. E nesse Tokudok eu vou esclarecer essa história pra você, porque sim, existe a trilogia da Torre de Babel, existe essa história de terror proibida, mas claro, não na série né? Quem viu Changeman sabe que Changeman passou completo no Brasil todos os episódios. Essa história existe sim como uma Creepypasta. Ah, você não sabe o que é uma Creepypasta? E essa é uma palavra em inglês, Creepy que significa arrepiante ou assustador. E pasta que vem de copy paste em inglês, copiar colar, ou seja, uma história copiada, transformada em história arrepiante. Creepypastas são histórias de terror, suspensa em geral, com o propósito de assustar e perturbar os leitores. São escritas de forma envolvente, fazendo com que mexa com a imaginação de quem está ouvindo ou lendo. É difícil dizer se uma Creepypasta é baseada em algo real ou não. Muitas vezes são suplementadas com fotos, áudios ou vídeos, referente à história para enriquecer seu conteúdo, aumentando assim seu efeito sobre o leitor. Creepypastas variam em tema, tamanho e qualidade. Existem diversos gêneros, contudo, as Creepypastas mais comuns utilizam alguns padrões, narrativa, rituais, episódios perdidos e hack-ro. Você entendeu? Changeman e a torre de Babel é uma história criada por fãs. Se você já leu essa Creepypasta, vai notar que não tem autor, não tem lugares específicos. Nenhum monstro tem um nome, que geralmente tem. O cara se refere em primeira pessoa, para que você se sinta parte daquilo, para que você se situe e pareça ser um amigo seu te contando. Nada de concreto a não ser o nome Changeman, que é bem familiar para a gente, né? Resumindo, não tem relação com a história, não é de verdade, é uma coisa criada por fãs. E existem Creepypastas de um monte de assuntos do universo, do entretenimento. Ah, então você não conhece o Changeman e a história da torre de Babel? Eu fiz aqui um resumo para vocês. Changeman e a trilogia Torre de Babel, versão brasileira Alamo. Na minha infância, eu sempre gostei daqueles seriados japoneses que passavam na extinta TV Manchete. Minha série favorita era o Changeman. A manchete pegava muito mal, e vi um capítulo cheio de chuviscos, e com um som ruim pulando para o japonês algumas vezes, e as músicas de fundo estranhas. Na época, meus colegas de escola falavam que eu estava inventando essa história. Mas então eu conheci o Tio Japa, e descobri que era uma história verdadeira. Ele tinha uma locadora, e quando comentei que vi esse episódio, a cara dele mudou de expressão. Descemos até o almoxarifado da locadora. Ele abriu um velho armário, cheio de fitas mofadas. Tirou de um estojo plástico sem rótulo, uma fita com jeito de nova, com uma etiqueta onde estavam rabiscados a caneta, umas letrinhas nipônicas. Eu estava sozinho em casa, e coloquei a fita para rodar. A imagem estava em preto e branco, a música tema estava num volume muito baixo e com um som distorcido, como se a fita já estivesse estragada. O episódio começa com o Sr. Bazu, vermelho e marrom. Não sei se de propósito ou pela degradação da fita, mas ele está dando uma bronca nos seus subordinados. O cenário está com menos elementos, como se tivesse sido montado de qualquer jeito para a gravação. Mas a dublagem era brasileira. O som está péssimo para ouvir. Ergui o volume no máximo. Bazu, criticando os demais, diz que vai apelar para a operação Torre de Babel. E quando ele vai chamar o monstro espacial, o áudio corta para um chiado e não dá para saber o nome. O céu estrelado atrás do vilão fica como se fosse um inferno. E um monstro chega imitando um boneco voodoo cheio de agulhas com dois chifres de demônio e a boca costurada. Os olhos só dois furos no saco da fantasia, de onde escorrem lágrimas negras. Ao contrário dos outros monstrengos de sempre, a fantasia desse era muito estranha e ele, de fato, era o mais assustador. A imagem fica muito granulada e o som coberto pela estática. O Sr. Bazu está explicando o plano e, ao lado dele, passam umas fotos horríveis de cadáveres. Cidades destruídas. Uma imagem em preto e branco que se parece com as Torres Gêmeas, negando fogo. Mas como se a série é de 1985? Mas a falta de áudio e de contexto da cena, deixava tudo aquilo mais assustador. Após mais chuviscos, aparece a base dos Jetman. E na mesa do Sargento Ibuki, está uma vela. Todos os computadores estão desligados. E há um objeto branco que se parece muito com a imagem de uma santa. Lentamente, a tela vai ficando vermelha e trava. De vez em quando, tremia com o som substituído por um irritante som de estática e de descargas. Logo, tudo volta com o ataque dos soldados Hidler, da Shima e do monstro voodoo. O monstro dispara um raio e a tela fica novamente vermelha. E aparece o rosto do Sargento Ibuki, segurando a vela com a santa, dizendo que não há mais esperança. O áudio mudava para o japonês no meio da frase. O frame congelou de novo. As vozes sumiam, enquanto tocavam o campo gregoriano altíssimo. Passei a fita para frente e me surpreendi ao ver o logo da série. Mas em vez de ter o planeta Terra, tinha um símbolo negro. Uma lua cheia, com uma cruz desenhada por cima. Embaixo, os caracteres japoneses e a legenda em inglês. Changeman Babel Tower Trilogy 2 de 3. Era o episódio do meio. Aquele que eu vi na manchete, começava com os Changeman de volta à base, ainda às escuras, com algumas sombras e vultos destruindo as máquinas. Transformados, Change Griffon e Pegasus lutavam contra os espectros e, no fundo, Sargento, Dragon e os oficiais ajudavam as duas heroínas que estavam muito feridas. Pegasus e Griffon comentavam o quanto a luta foi difícil e aterrorizante. E que o Change Robô verteu sangue pelas peças. E que era melhor morrer do que passar por tudo de novo. Ao mesmo tempo, Marmaid mostra uma ferida na palma da mão, formato de cruz. Parecia com uma queimatura. Então a câmera dá um zoom e, atrás da barreira de destroços, vemos alguns vilões de Gosma. Shima está encolhida em um canto, espancada. A Rames é amparada por Bubba numa convulsão, babando e com os olhos revirados, enquanto Gata está-se em seus braços e pernas. Daí apareceu o título em japonês do episódio, também traduzido numa legenda em português. As mãos sofridas que não cessam de sangrar. Versão Brasileira Alamo. O Sargento Ibuki olhou para a câmera, com os olhos vermelhos, com a vela na mão e começou a dizer palavras como arrependimento, penitência, castigo. Lá pro meio do episódio. Dragon se envolve numa batalha de espadas com Jiluki e, na hora H, o comandante de Gosma cai em prantos e mostra a foto de crianças sem rosto e a câmera dá uma geral na torre. Eu não aguento e cubro os olhos. Até a hora que ouço a música da base Shuttle e vejo as conhecidas cenas de montagem de robô. Mas, quando o robô é enfim completado, a tomada se dá num cenário noturno e o robô gigante está sozinho, olhando imóvel para o céu, com a torre às suas costas. Ele se ajoelha, pega a espada e faz a posição de Harakiri. E antes que o Sargento Ibuki venha dar mais uma lição macabra, eu esmorro o vídeo e jogo a fita pra frente. Vejo o que parece ser o resumo do capítulo seguinte. Uma série de imagens desconexas, um velório sendo feito na base dos heróis e os caixões são de cada Changeman. Sargento Ibuki com a pistola dos heróis na mão, enfiando na boca para se suicidar. Corpos empilhados, a foto das crianças sem rosto e um vulto desfocado do Sr. Bazu sem os olhos e a cara encharcada de sangue. Cheguei a uma cena no cenário galáctico, numa espécie de planeta rochoso em que o sargento Ibuki e Jiluk conversam sozinhos. Jiluk ainda chora muito e está com uma expressão confusa, sendo consolado pelo sargento. E assim se encerrava o episódio. Para o meu espanto, o tradicional clipe de encerramento é com alegre canção, como se nada tivesse acontecido e aqueles três capítulos não mostrassem nenhuma atrocidade. No dia seguinte, fui entregar para o tio Japa e ele contou que já trabalhou na distribuidora que trouxe a série para o Brasil. E estranhou que eram 58 episódios ao invés de 55 e que a própria Toei disse que eles estavam ali por engano e que não deveriam ser dublados, exibidos e nem sequer lançados. Depois disso, o tio fechou a locadora e nunca mais o vi. Sacou como é que funciona? Gostou do climinha? Que eu tentei deixar um climinha aqui. Não caem em pegadinhas por aí. Tchandima passou completo no Brasil. Tchandima tem os seus 55 episódios transmitidos. Quando transmitiu, demorou passar, mas passou inteiro. Tchandima tem mais dois filmes, sim. Esses dois filmes não passaram no Brasil, mas é só isso, são filmes normais, como o resto da série é, ok? Não tem fita perdida, não tem história que não pode passar, não tem sexto membro, não tem Tchandima verde, não tem nada, não tem nada além do que a gente viu na televisão. Então tá bom, se você entendeu, eu quero agradecer nesse vídeo a duas pessoas que foram essenciais para esse trabalho acontecer. O Saga do canal Vício Medonho, que é um cara que trabalha só com creepypasta, história de terror, se você curte esse gênero, cola lá que você vai adorar. E o Max Albuquerque, ele é o Ike de Fênix, lá no canal do Vai Ser, que faz as paródias de Cavaleiro Zodíaco, ele é músico, enfim. Conheça esses caras nos links que eu tô deixando na descrição. Valeu, meus queridos, pelo apoio aqui. Beleza, entendeu tudinho? Então deixa o seu like aí, por favor, isso é importante. Segue assistindo Tokudok, segue assistindo. Aqui tem mais dois vídeos, se inscreve no canal, segue dando essa força pro Tokusatsu no Brasil e vamos romper lendas bobas que existem por aí. Foi divertido, mas pô, lenda é lenda, né? A gente se fala no próximo. Valeu, abraço, obrigado!